Levar conhecimento aos agricultores rurais sobre desenvolvimento sustentável. O treinamento dos profissionais em Brasília. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Esse treinamento foi para 11 participantes que agora vão levar essas informações sobre adequação ambiental para agricultores familiares da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e também do Pampa. Eu vou conversar agora com o Paulo Guilherme Cabral do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, que tipo de informações os participantes receberam nesse treinamento? Boa noite. Esse treinamento tem o objetivo de criar uma estratégia de âmbito nacional em todos os biomas para que as entidades da sociedade civil possam nos apoiar na estratégia de implementação do cadastro ambiental rural. Então nós atualizamos as informações em relação ao atual Código Florestal e como montar uma estratégia para chegar, levar essa informação até o produtor familiar, para que ele possa também promover a sua adequação ambiental rural, ou seja, fazer o seu cadastro ambiental rural. O que significa exatamente essa adequação e esse cadastro? Então nós temos hoje um Código Florestal que foi atualizado, houve toda uma discussão com a sociedade no Congresso Nacional e alguns parâmetros foram definidos em relação às áreas de preservação permanente, às APPs, às áreas de reserva legal. Então essa alteração precisa ser informada ao produtor familiar e ele ter apoio na hora de fazer o seu cadastro, que é o primeiro passo para ele se adequar do ponto de vista da nova legislação. Obrigado então, Paulo Guilherme Cabral, do Ministério do Meio Ambiente, pela entrevista e também está com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias, um dos participantes desse treinamento, que é o André Zequim, que é do Paraná e de Curitiba e representa o bioma Mata Atlântica. Bem, André, que tipo de informações vocês receberam nesse treinamento? Bom, foram informações relacionadas a como a gente multiplicar, melhor, como capacitar multiplicadores para funcionarem como agentes de educação ambiental junto a pequenos produtores rurais. Na região que você representa, eles têm práticas sustentáveis, por exemplo, na prática de agricultura familiar? Sim, já existem, na verdade, essas diversas técnicas relacionadas à sustentabilidade, no meio agrícola, mas ainda assim, somente com um grupo pequeno de produtores rurais. E essas informações, elas vão ajudar, por exemplo, a que esses agricultores tenham práticas mais sustentáveis no exercício da agricultura familiar? Com certeza. Vai ajudar, na verdade, a gente conseguir disseminar, melhorar esse conhecimento para um grupo maior de produtores, além de conseguir mostrar para esses produtores o quão importante é conservar a biodiversidade dentro da sua propriedade rural, uma vez que conservando a biodiversidade, ele vai estar conservando recursos naturais que ele depende para a produção agrícola, como a água e a fertilidade do solo. Tá bem, então obrigado também a André Azequim, participante desse treinamento. E olha, Renata, esse treinamento foi a primeira etapa de um convênio do Ministério do Meio Ambiente com a Agência de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná. Renata. Então, se você fala, Renata.